A Graça E a sensação de culpa A Graça e a humana ingratidão A Graça e a estúpida arrogância A Graça e a falta de transformação São coisas mutuamente exclusivas Que impediriam toda santificação E matariam o fruto do Espírito Não viveriam no mesmo coração Mas quando a Graça invade a nossa vida E ocupa o tempo do Espírito de Deus Expulsa as trevas Que corrompem e aprisionam Traz liberdade e dá-nos paz Garante o céu Amém Amém A Graça e a incerteza De estar salvo A Graça e o medo da condenação A Graça e o espaço Dado ao erro A Graça e a alma sem submissão São coisas mutuamente exclusivas Que impediriam Que impediriam toda santificação E matariam todo fruto do Espírito Não viveriam Não viveriam Não viveriam no mesmo coração Mas quando a Graça invade a nossa vida E ocupa o tempo do Espírito de Deus Expulsa as trevas que corrompem e aprisionam Traz liberdade Traz liberdade e dá-nos paz Garante o céu Traz liberdade e dá-nos paz Garante o céu Amém Amém Essa música que acabei de cantar chama-se O efeito da Graça E a letra dessa música Foi composta pelo meu amigo Mário Jorge Lima Que hoje está aqui Louvado seja Deus pela tua vida Mário Por favor Por favor Mais forte Eu posso dizer que Tenho sido abençoado pelo Senhor Na convivência com pessoas Que influenciam muito o meu ministério O Mário Há muito tempo já influencia a minha vida Junto com outros nomes O Lineu Recentemente inclusive lançaram Um material muito, muito, muito bom Se você puder adquirir O musical O Herói da Fé Faça essa aquisição Compre Tenha esse material na sua casa O Herói da Fé Algo fantástico sobre a graça de Deus Traduzido em música ali Com a letra, com o texto do Mário Jorge E a música do Lineu Soares De quem eu sou Profundamente Admirador Tanto de um quanto de outro Eu costumo até dizer Às vezes Num determinado exagero Que se os dois abrissem uma igreja Eu possivelmente Ia para a igreja deles Porque eu admiro muito O trabalho deles Assim Mas Louvado seja Deus Pela vida do Mário Mário, obrigado por essa letra Que você Mandou para o meu trabalho Que nós fizemos essa parceria Primeira parceria Inédita Das 231 parcerias Que nós vamos fazer Amém? Eu creio nisso Em nome de Jesus Que você tenha Vida longa, querido Em nome do Senhor É... Eu estou muito feliz De estar com vocês Nesta manhã E... Hoje à tarde também Nós vamos estar juntos E eu quero Tratar de um assunto Que é muito especial Algo que o Senhor Tem colocado Na minha vida Como sendo o meu ministério O ministério que Deus Colocou para mim E Ele disse assim Filho, vai fazer isso? Você não vai fazer Outra coisa Você não vai ser Engenheiro Você não vai ser Advogado Você não vai ser Psicólogo Você é músico E é compositor E eu quero Que você faça isso E desde então Eu entendo Que esse É o ministério Da minha vida Aliás O ministério Que nós temos Não está Desassociado Da vida Se você Trabalha Numa coisa Mas na igreja Você faz outra Meu amigo Em nome de Jesus Se arrependa Volte Você está no caminho errado Porque o trabalho Para o Senhor Está ligado Inteiramente Ao que você faz Da sua vida Qual é a sua profissão Qual é A área onde você É relevante Aí está o seu ministério Não está em outro lugar Não está em outro lugar Ministério Nós temos Uma concepção Talvez um pouco Equivocada Sobre dons E a gente costuma Olhar para Para as pessoas Que estão lá na frente Fazendo alguma coisa E a gente está sentado Aí do banco E a gente olha E vai assim Nossa Mas como canta Nossa mas como prega Nossa mas como ele faz isso Como ele faz aquilo outro E a gente fica espelhando E a gente quer ser assim E a gente quer fazer assim E algumas pessoas Costumam dizer Não isso é que é trabalho Eu tenho que fazer isso Mas você esquece Daquilo que você é E da habilidade que você tem Qual é a sua habilidade Ah eu não sei falar em público Não sei cantar Mas sei fazer cocada Tenho uma habilidade gigante Para fazer cocada Eu trabalho coco como ninguém Está aí seu ministério É aí onde Deus vai te usar Fazendo cocada Imagina Imagina Você acredita nisso Você duvida disso Aí você olha para a palavra E você vê mula falando Aí você olha para a palavra E você vê uma série de coisas Um mar se abrindo Você olha para a palavra E vê um machado flutuando Você tem dúvida De que Deus pode usar você Fazendo cocada Eu acho que não Ministério da vida Aquilo que você faz para o Senhor Está ligado com a sua vida Com aquilo que você é Com a habilidade que você tem Nunca se esqueça disso Na verdade Eu venho Aqui Também para fazer esse workshop A tarde Onde nós vamos falar de louvor E adoração E parte do meu trabalho Consiste em Observar Eu gosto de chegar nos lugares E observar Como que as coisas funcionam E eu confesso a você Que pelos lugares Onde tenho passado Se a gente for observar A adoração Pelos atos De louvor E adoração Os atos físicos Inclusive Porque na palavra de Deus Você sabe que os atos físicos De adoração Eles são literais Eles não são de uma interpretação profética Eles são literais Por exemplo Quando a palavra de Deus Diz No salmo Que o salmista levanta as suas mãos E adora ao Senhor Ele está falando do que? Tem alguma interpretação profética Em cima disso? O que é levantar as mãos E adorar ao Senhor? É levantar as mãos É literal Os atos de louvor Na palavra de Deus Os atos físicos de louvor São literais E aí eu vejo Que a gente tem um problema Nós temos um problema sério Enquanto comunidade Enquanto igreja Nós temos um problema Porque veja O que aconteceu com isso? Ao longo do tempo Parece que os atos físicos De louvor Eles foram caindo Numa interpretação Assim um pouquinho diferenciada E aí a gente canta na igreja Eu ergo as minhas mãos Para louvar ao Senhor Mas aí você olha para a igreja Cadê as mãos levantadas? Não tem mão levantada Do ponto de vista da linguística Isso é uma incoerência Quando eu digo Eu ergo as mãos Eu tenho que erguer as mãos E aí você diz assim Eu me prostro diante Aí que complicou mesmo Porque não tem ninguém prostrado Literalmente falando E aí você fala assim Não, mas veja bem Daniel As coisas foram mudando E hoje já não é mais assim A cultura foi mudando E hoje já não é mais assim E aí eu pergunto a você Como é que é hoje? E aí eu digo para você Mais uma coisa Que coisa chata, né? O que se transformou hoje E a gente diz Não, isso aqui é como é agora E a gente tem esse conformismo, né? É assim que é agora A igreja adora assim Ah, é Tá bom É assim Coisa chata, né? Porque a gente olha É incoerência Da linguística, inclusive Você diz que faz uma coisa Mas na verdade você não faz Não, calma, é uma interpretação Calma, não é assim Não é literal E o que acontece muito com a cultura É que Tem muita gente que Quer fazer assim Mas por conta da maioria não fazer O que é que ele faz? Ele se segura ali Porque imagina Tá todo mundo Sentado no banco Cantando uma coisa Mas fazendo outra Que é o que acontece Com o discurso nosso Aliás, nós cristãos No mundo inteiro Somos conhecidos Por cantar verdades Muito profundas Na palavra de Deus Como se elas fossem Mentiras do cotidiano A gente é conhecido Por cantar coisas Muito profundas Mas não viver essas coisas Que a gente canta Quer ver? Vou dar um exemplo pra você Olha o que a gente costuma dizer E a gente já diz Há muitos anos Eu quero ser Imagina, você diante de Deus Falando isso Senhor Amado Já na primeira frase Você tem um problema Porque você está dizendo Senhor Amado Você está dizendo que é alguém Que é muito amado por você Aí a pergunta Se eu amar De fato Continua Como Quer que eu continue? Vazo Nas mãos Do ole Conhece? Reino E agora? A pior parte Eu não tenho coragem Será que eu tenho coragem? Você tem coragem? Você tem coragem mesmo? Quebra Olha Quebra a minha vida E faz o que? Você tem certeza Você tem certeza Que você quer que Deus faça Exatamente isso Quebrar a sua vida E fazer tudo de novo Ou seja Desconstruir Aquilo que você construiu Como sendo as suas bases Você tem certeza? Você quer que Deus faça Essa ruaça na sua vida Porque vai ser uma bagunça Tremenda Aquilo que Deus vai fazer Na sua vida Se ele for considerar As palavras Desse canto E aí está o nosso problema Porque geralmente Cantamos coisas Que nós Na verdade Não estamos querendo Que Deus faça A gente está cantando Só Porque Todo mundo canta Essa música mesmo Vazo novo Eu aprendi Porque todo mundo Já cantava antes de mim Na verdade E a gente vem cantando Vem cantando Vem cantando E pronto Hoje a gente canta Porque canta E assim vai Literalidade Nas coisas Se nós Fossemos Prestar atenção Em tudo que a gente diz Para Deus Cantando E se Deus Fosse fazer Tudo aquilo que nós Pedimos para ele Nas canções Hum Talvez a igreja Não estivesse Como está hoje Eu tenho medo Eu tenho medo De algumas coisas Que acontecem Na igreja Nós perdemos a noção Da presença de Deus Não só na igreja Templo Na igreja vida Perdemos a noção Da presença de Deus Nós perdemos a noção Do belo Nós perdemos a noção Da beleza de Deus Da glória de Deus Agindo através Das pessoas Eu vou dar um exemplo Eu estava ali sentado E observando A banda tocar Aqui a frente E eu falei assim Nossa Jesus Que banda Boa Os músicos São Dedicados Nossa Se tivesse um time desse Comigo Trabalhando Em Curitiba Nas minhas andanças Nossa Como eu seria abençoado Deus Se eu tivesse um pessoal desse Mas graças a Deus Pai Que eu tenho um outro pessoal Não é tão bom quanto esse Mas eu também tenho esse pessoal Que bom que eles estão comigo também Mas louvado seja Deus E eu vi o solo da guitarra Eu falei Jesus É um abençoado É praticamente um Né? Como é que é o nome daqueles Que trabalhavam com música No antigo testamento? Um tubal caim Praticamente Né? Né Marinho? Um tubal caim Um asaf É É um som de Deus Você ver alguém Fazer um solo E não errar esse solo Se você tiver noção Do que que é estudar guitarra E fazer um solo de guitarra Pra 300 pessoas assistindo E você não errar E ainda tá ali Segurar a onda E fazer aquela cara bonita Que todo músico faz Tá vendo? O músico tocando É um negócio de louco Se você ver o Pingo tocar ali Na bateria O músico ele se prepara Pra fazer aquilo Ali você vê uma banda Toda bem preparada Toda bem ensaiada Deixa eu falar um negócio pra você Pra você assistir Uma banda dessa aqui Digamos que você saia Por aí em São Paulo Aí Pra comer alguma coisa Aqui na esquina Tem um bar aqui né? O pessoal de vez em quando Vai comer uma Uma picanha vegetal Na chapa Né? Tem que ser vegetal A gente não pode divulgar Aqui nada Do outro reino Tem que ser só as coisas Do reino de Deus E aí você vai ali Pegar uma picanha Uma coisa diversificada E aí lá no fundo Tem uma turminha tocando Uns músicos fazendo Som ao vivo Você tem ideia Do quanto você paga Pra assistir esses caras Tocarem? Tem ideia? Você paga alguma coisa Pra eles tocarem lá Se você for ao teatro lá Ver uma banda boa Tocar Como você tem aqui Você vai pagar aí O que? O que de ingresso você vai pagar? Trinta? Vinte? Cinquenta? É que você vai pagar Mais ou menos de ingresso Pra assistir cem Em alguns casos, né? Mas aí meia cinquenta Pra quem é estudante Estudante? Meia E aí você vai pagar Isso daí Mas aí veja bem Na igreja você tem Todo sábado Ah! Todo sábado tá aqui, né? Ah! Já toca aqui Ah! Isso aí eu vejo todo sábado Aí ó Tá tocando? Guitarra? Tá ali ó E aí você vai O que que acontece? Você vai perdendo a noção do quê? Do belo Vai perdendo a noção De Deus agindo Através daquela pessoa Que ensaiou, trabalhou Batalhou, tá ali E você vai perdendo a noção Ah! Isso aí que eu vejo todo dia Aí vai assim ó A gente tá sempre procurando Alguma coisa mais Alguma coisa melhor Na igreja Isso acontece muito Na igreja Na igreja Nós, aqui Nosso meio Acontece muito Às vezes alguém vem aqui E traz uma palestra Traz uma palavra de Deus Preparada Para o seu coração E aí você faz assim Ah! Isso aí eu já vejo aqui Eu tô acostumado já Aqui É de bolhão pra cima É de fulano pra seguir Esse aqui E a gente vai Transformando as coisas de Deus Em uma coisa assim ó Simples Eu tenho medo Do que acontece Em nosso meio Porque nós estamos perdendo A noção Da glória De Deus E aí a gente canta Coisas fortes Eu vim aqui A igreja cantar E eu tenho sérias Observações Observações E vou fazê-las Porque Deus falou assim Vai lá E fala Eu tenho que falar Hoje a tarde vai ser mais pesado Então se você tiver Né? Algum problema aí É você achar que vai ser pesado demais Não venha Não venha não A tarde não Vem não Fique em casa Fique em casa Vai vai né? Né? Deve ter uma sessão da tarde Na novo tempo Alguma coisa assim Fique em casa Não venha Porque isso é um problema Porque a gente canta aqui ó Eu vou me prostrar Eu vou fazer Para a glória de Deus Aí você faz Jesus tem misericórdia Porque quando a gente olha Nós somos uns consumidores De programa Nós estamos dependendo 100% de programação E a nossa adoração Depende de programação Depende de um Daniel Salles Que vem lá de Curitiba Ah é atrativo Ah o Leonardo Gonçalves Ah o fulano que vai falar A gente depende de ícones Para adorar ao Senhor Mas esse não é o modelo Da palavra de Deus Não é isso o que a palavra de Deus diz Que a gente tem que fazer A adoração tem que estar centrada Na pessoa do Senhor Jesus E a adoração Tem que estar centrada Na percepção Minha e sua Da salvação Que já recebemos dele E agora você devia dizer Amém Você entende qual é o problema nosso? A gente fica atrás de coisas E aí é o seguinte Eu soube que há tempos atrás Coinonia Acabou Acabou o programa Acabou E agora? O que a gente faz? Temos que ter outro programa Crítica ao programa? Não, não é crítica Isso tem que ser feito Nós temos que fazer programas aqui Porque infelizmente Talvez a cultura se transformou nisso A gente tem que estar atrás de um programa Tem que estar atrás de outro E aí quem vem cantar aqui Tem que se desdobrar Tem que fazer de tudo Para você poder levantar do banco E cantar alguma frase De alguma música Que você conheça de preferência Mas aonde foi parar A cultura Espiritual Bíblica Teológica Da adoração Que move de um coração Que reconhece A salvação Em Cristo Você não precisa Que ninguém Peça Para você cantar Você não precisa Que ninguém peça Para você vir à igreja Você não precisa De ninguém Animando você O Gugu Ae, vamos lá Você não precisa disso Basta Você olhar em volta E ver O que Deus já fez Na sua vida Sabe o que vai acontecer? Duvido você ficar parado Duvido você não cantar Duvido você não vir à igreja Duvido você não vir para adorar E não importa quem fale Não importa quem cante Eu vim adorar ao Senhor Porque reconheço nele O autor da minha salvação Isso é cultura da adoração Porque se Se for assim Se a gente seguir na reta Como a gente está Eu vou dar um prognóstico aqui Primeira coisa Nós vamos ter que parar a banda Tem que tirar toda a banda Porque os músicos estão vindo Estão vindo ensaiados Todo mundo vem Aí vem o pingo Toca Aí a bateria toca Aí o baixo toca Aí a guitarra toca E a banda aqui do palco Mas aí Aí A igreja Aí fica Banda A igreja Banda Vamos ter que tirar a banda Tira a banda Tira tudo Vamos deixar só Se for em algumas igrejas Que não é o caso aqui Mas em algumas igrejas A gente tem que deixar Só um pianinho Sabe daqueles que a criança sopra E toca aqui E sai o som A criança soprando Então a gente põe umas crianças Para soprar Alguém toca Para tocar bem baixinho Bem tranquilo Para acompanhar a energia Que vem da igreja Para ser coerente Porque Se for observar bem Que você veja A banda está vindo Numa energia gigante A igreja Vem E aí o que acontece Cobre tudo Aí quem está aí E alguns são tradicionais E alguns não gostam muito Do barulho Do perfil Do louvor Aí faz assim Está vendo Isso não é música Isso não agrada a Deus Isso não sei o que Aí começa uma discussão Vem daqui Vem de lá Aí inventam Uma diretriz aqui E outra ali E aí começa a igreja a rachar Já vi igrejas racharem Por causa de música Já vi igrejas racharem Inteiras Por causa de uma bateria Por exemplo E começa a confusão E vai confusão daqui Confusão dali E aí alguém Sempre se levanta E diz uma coisa Que todo músico odeia Todo músico cristão odeia É... Satanás era músico Começou lá no céu Com Lúcifer Hum... Todo mundo fala Do tal do Lúcifer Na hora que vai falar de música Já observou? Todo mundo quer dar um conselho E fala assim Olha o que Lúcifer Veja bem Para! A música A música Foi inventada por Deus E o dom vem de Deus Lúcifer não cria nada Quem cria é Deus Então quando a gente vai falar de música Tira o nome do capeta do meio O nome de Jesus Vamos falar de solução Vamos falar de coisa grande Vamos falar de coisa forte E o que a gente precisa? Não é necessariamente disso Não é ficar regulando o volume daqui Ou o volume dali Agora vamos mexer Com essa questão da cultura da adoração Começa você A se encontrar na palavra de Deus Começa você a fazer isso Se encontrar na palavra Se achar na palavra Reconhecer quem você é Lá na palavra Começa a fazer isso A sua vida vai começar a ser transformada E você vai parar de olhar Para frente Para o lado Para observar coisa daqui Coisa dali E você vai começar a olhar para cima Olhar para Deus E dizer assim Deus vim entregar o meu louvor ao Senhor Reconhecendo a minha pequenez Mas quero entregar o meu louvor ao Senhor Agora nesse momento E você vem com uma atitude De louvor diferente Uma atitude de louvor Que faz assim Que não é aquela atitude De quem está vindo assistir Um programa Não é a atitude De quem está vindo Consumir programa Consumir ideia Você vem consumir É isso aí Quando não é bom Você vai embora Quando não é bom Você não gosta E sai fora Quando é bom Você fica E assim Deus não chamou a gente para isso Deus chamou a gente Para coisas constantes Abra a Bíblia aí Atos Capítulo 8 Alguma coisa muito especial Estava acontecendo Numa cidade chamada Samaria Nos tempos dos apóstolos Atos capítulo 8 Vamos pegar do verso 9 A palavra de Deus A palavra de Deus diz assim Estava ali um certo homem Chamado Simão Que anteriormente Exerceram naquela cidade A arte Mágica E tinha iludido a gente De Samaria Dizendo que era um grande personagem Ao qual Todos atendiam Desde o mais pequeno Como diz a minha versão aqui Até ao maior Dizendo Este é um grande Este é a grande virtude de Deus Falando de Simão O mágico E atendiam-no A ele Porque já desde muito tempo Os havia iludido Com artes mágicas Mas Como crescem em Filipe Que lhes pregava Acerca do reino de Deus E do nome de Jesus Cristo Se batizavam Tanto homens Quanto mulheres E creu Quem? Até o próprio Simão E sendo batizado Ficou de contínuo Com Filipe E vendo os sinais E as grandes maravilhas Que se faziam Estava atônito Simão ficou Louco Com o que estava acontecendo ali E os apóstolos Pois que estavam em Jerusalém Ouvindo que Samaria Receberam a palavra de Deus Enviaram para lá Pedro e João Os quais Tendo descido Oraram por eles Para que recebessem O Espírito Santo Por que? Lucas aqui Salienta Porque sobre nenhum deles Tinha ainda descido O Espírito Santo Mas somente eram batizados Em nome do Senhor Jesus Então Eles impuseram as mãos E receberam o Espírito Santo E Simão Cresceu Cresceu o Zoião Não está aqui no texto Foi um acréscimo meu Está Não vai procurar Zoião ainda Está ligado na palavra Não é? E Simão Vendo que pela imposição Das mãos dos apóstolos Era dado o Espírito Santo Lhes ofereceu o que? Dinheiro Dizendo Dá-me também a mim Esse poder para que Aquele sobre quem Eu puser as mãos Receba o Espírito Santo Mentira Simão estava carinho Ele vai fazer uma mágica Mais poderosa Mas disse-lhe Pedro O teu dinheiro Seja contigo Para perdição Pois cuidaste Que o dom de Deus Se alcança por dinheiro Parando aqui Só para você entender Um pouco do contexto O evangelho estava avançando E aí Teve um camarada chamado É O diácono chamado Estevão Fortemente usado por Deus Palavra estava sendo pregada Coisa estava acontecendo Mas aí de repente A igreja crescendo A igreja crescendo Aí vem um camaradinha Chamado quem? Fala o nome dele Saulo De Tarso Hebreu de Hebreus Ali ó Camarada Chita mesmo Camarada forte Paulo é levado Para fazer um trabalho De Vamos acabar com esse negócio Paulo pega lá Seus soldados Pega sua carruagem Sai matando tudo Que é gente Que estava pregando o evangelho Prendendo todo mundo Colocando em cadeia E aí o que acontece? Nessa história Quem morre? Estevão Depois da morte de Estevão Aconteceu uma dispersão Dos cristãos Porque veja Estão matando os irmãos ali Vamos ficar aqui Não, ninguém é louco Saiu fora todo mundo E começou a Só que nessa dispersão Cada um que ia para um lado Ia levando o que? A palavra Então aquilo que era Para acabar Acabou Fazendo o que? Multiplicando E a mensagem Foi para lá Em Samaria E Felipe Que não era apóstolo Nada mais Pregava Orava Clamava Ministrava E os milagres de Deus Aconteciam em Samaria Era o que estava acontecendo Nessa época E aí nesse meio Aparece Simão Né? O mágico Ele era popular Simão era um cara popular E ele fazia coisas Ele era desse tipo Sabe esses cantores Que vem para a igreja aqui? Né? Aparece na super sexta Era mais ou menos parecido com Simão Simão era esse cara Vem, faz um programa espetacular Legal, mágica Todo mundo gosta do Simão Que maravilha E todo mundo Sai falando do Simão Simão Se houvesse o Facebook Em Samaria Naquela época Simão tinha um milhão de seguidores Ele era o cara Mágico E ele iludia todo mundo E as pessoas faziam o que ele queria Pela ilusão que ele Colocava lá Não sei que tipo de mágica Que fazia Simão Mas a Bíblia diz que ele era o mágico E ele era bem popular Mas aí Felipe chegou E trouxe algo Que era mais impactante Do que a própria mágica Do Simão E o que que era? Era a pregação do evangelho Era a cultura da adoração Era a cultura do louvor ao Senhor Era a cultura de orar Olhar a palavra de Deus E seguir a palavra de Deus Felipe apareceu pregando E as pessoas falaram assim Nossa, isso é bom Eu quero isso E as pessoas começaram a seguir As pessoas começaram a ficar impressionadas Com a palavra de Deus E quem ficou também impressionado? Simão E aí quando Pedro e João São enviados ali Até Samaria Para ver o que que estava acontecendo A igreja então Destacou os dois E falou assim Vai lá Vai lá e torna a coisa oficial A igreja está crescendo Então vamos lá E vamos Aliás no capítulo 8 de Atos A palavra principal ali É a igreja Igreja É a igreja É a principal Palavra do capítulo 8 de Atos A reunião de pessoas Para a adoração de um Deus único Isso é igreja João E Pedro Chegam lá Vamos organizar Vamos organizar a igreja aqui Está bonito Está lindo Está maravilhoso Filipe Parabéns pelo trabalho Que você está fazendo aqui Fantástico esse trabalho Na Vila Olímpia Que você está fazendo Filipe Que coisa maravilhosa Vamos organizar isso aqui Vamos traçar a liderança aqui E aí vem o Fábio E chama os líderes da igreja E todo mundo aninhado Olha você vai pegar o ministério tal E você vai pegar o ministério Y E você vai para lá E você vai para cá Vamos organizar o negócio E agora é o seguinte Para que vocês tenham poder Naquilo que vocês vão fazer Nós vamos orar E vamos impor as mãos sobre vocês E vocês vão receber O Espírito Santo de Deus E aí tem um problema Porque alguns falam assim Nós recebemos o Espírito Santo de Deus Pelo ato do Do que? Do que? Você sabe O batismo Mas aí fala O texto Que eles ainda não tinham recebido O Espírito Santo de Deus Mas eles não tinham sido batizados? Não tinham sido batizados? A gente não vai entrar nessa polêmica Mas só para você saber Lucas se refere ao seguinte Quando você Vou explicar em miúdos Quando você se batiza Você recebe a habilitação Do Espírito Santo de Deus Sua CNH Você recebeu sua CNH Para dirigir Mas quer dizer que você já tem experiência No trânsito? Você recebe a CNH Saiu da autoescola Opa! Está habilitado Está E aí você cai no trânsito De São Paulo Iiii Vai ter que rodar muito Para aprender Não vai ter que rodar muito Para ficar experiente É isso que Lucas está dizendo aqui Eles tinham sido batizados Mas não tinham experiência Não tinham vivência Com o Espírito Santo de Deus E ainda não tinham recebido Algo grande Para se fazer no Espírito Santo de Deus Vem Pedro Vem João E comissiona eles Vem Pedro E vem João E direciona eles Diz assim Agora o Espírito Santo Está sobre vocês Para fazer isso aqui Para essa utilidade Oração é feita Mãos são impostas E o Espírito Santo se manifesta No meio daquele povo Simão Olha aquilo e faz Nossa Pensa no número de mágica Que eu vou conseguir fazer Com o poder desse Vou sumir E reaparecer lá em cima Oh E ele quer Eu quero esse poder Dá para mim aqui Pedro e João Quantos vocês querem Eu sou aqui o popular da cidade Eu sou o maior mágico da cidade Eu né E eu quero aqui esse poder Dá aqui para mim Pedro então olha para ele E faz assim Meu amado Você está equivocado Não é para isso Que serve o poder de Deus E você não pode conseguir Isso com dinheiro Olha a Deus e se arrependa Eu não sei se Simão se arrependeu Mas Simão Simboliza hoje Para nós Porque a palavra de Deus Tem que ter aplicação prática Para nós aqui hoje Simão simboliza um tipo de gente Que se batiza Recebe a habilitação do Espírito Santo de Deus Senta Na cadeira Assiste Vê coisas grandes acontecerem E quando as coisas estão se manifestando De forma eficaz A pessoa chega lá e faz assim Não eu quero isso aí também Só que sem vivência Sem experiência Sem tato com Deus Sem aproximação Você quer instantaneamente Eu quero agora que aconteça Uma manifestação gigante Do poder de Deus Na minha vida Ah é? Será? Será? Porque quando o Espírito Santo Se manifestou naqueles homens Lá em Samaria Era para uma utilidade E quando há utilidade Na vida O Espírito Santo Pode trabalhar Através de você Utilidade No que é Que você É útil Para a humanidade O que é Que você faz Que é útil Para o seu país Por exemplo O que você faz Que é útil Para a sua comunidade E aí se você for ampliar Para algumas coisas Que nós temos percebido Principalmente nesses últimos dias Agora Por exemplo Várias das nossas igrejas Estão inseridas Em várias comunidades No país inteiro Existem igrejas Que estão Há mais de 50 anos Em alguns bairros E essas igrejas Abram em quantas horas Por semana? Fala para mim Quantas horas Nós abrimos Por semana? Vamos contar? Vai Vamos tomar por base A Vila Olímpia Que está fazendo Um trabalho fantástico Começamos Que horas Aqui ainda começam Os trabalhos? 10 horas E vai até que horas? 1 e meia Com um week break Com comidinha Coisa linda Maravilhosa Fantástico isso 10 1 e meia Quanto é que dá isso aí? Quanto tempo dá? 3 horas E meia Domingo à noite Que horas abrimos? Aqui não abre? Está bem? Estou contabilizando Quarta-feira Quarta-feira 20 horas Vai até as 9 Certo? Somando Tudo Aqui tem a exceção Mas na maioria Das nossas igrejas Nós abrimos cerca de 5 a 6 horas Por semana Algumas das nossas igrejas Por aí Pelo Brasil inteiro E pensa bem Não é uma crítica Que eu estou fazendo É só uma observação São prédios que custam Milhões Para serem construídos Milhões Uma igreja Hoje Para você erguer uma igreja Em algumas cidades Em algumas comunidades Você vai gastar milhões Quem faz uma igreja Gasta milhões Ou quem constrói um prédio Na cidade Que gasta milhões Para abrir 6 a 7 horas Por semana Quem faz isso? Que empresa faz isso? Isso é uma relação Custo-benefício O quê? Complicada essa relação Não é complicada? Porque veja Como é que você vai fazer? Mas veja Antes que você Pense assim Nossa É um problema gigante O que eu quero dizer? Eu quero dizer só o seguinte Nós precisamos Entender qual é a essência Do evangelho A essência do evangelho Passa por utilidade Utilidade Vai lá Coríntios 1 Coríntios 12 7 Algo muito simples Que tem ali na palavra de Deus 1 Coríntios 12 Verso 7 Olha como a palavra de Deus é clara 1 Coríntios 12 2 Coríntios 7 Diz Mas a manifestação do Espírito É dada a cada um Para o quê? Para o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Algum salão proveito Como um outro salão O que é? Na minha versão diz assim É dada a cada um Para o que for útil 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 Qual é a sua utilidade? Você está entendendo Que Deus quer usar Você Para algo específico E esse algo Não é uma roda nova Que Deus vai inventar Na sua vida Deus não vai inventar Um ministério novo Para você Ele já lhe deu um dom Ele já lhe deu pessoas Ele já lhe deu algo Para fazer A pergunta é Onde estão os seus olhos? Onde está o seu foco? A pergunta é Você está olhando para onde Meu querido Minha querida Você está olhando para quem? E alguns de nós Estão ainda no campo do gosto Sabe qual é o campo do gosto? O campo do gosto é o seguinte Eu vou para a igreja Eu faço É gostei Gostei daquele vieguinho Olha Temos que ver gente assim Temos que ver Estou orando para Deus Mandar mais uns 5 ou 6 assim Para mandar fogo na igreja Por quê? Porque a igreja está precisando Tem sempre alguém Que se levanta para fazer isso A igreja está precisando Ouvir isso aí Tipo Eu não Eu não preciso ouvir isso Mas a igreja Ela precisa Tem sempre alguém Que se levanta para fazer isso O gosto Ah aquela música Eu não gostei Não gostei daquela música Não gostei daquele agito Muito barulho Muito isso Muito aquilo Ah não gostei da roupa daquela irmã Ah não gostei do cabelo daquela irmã E é um negócio complicado Esse negócio do gosto Ele divide a igreja Uma vez ele sabe assim para mim Meu irmão Você não pode usar o cabelo assim Black power não é coisa de Deus Está vendo? Olha o Tony Tornado Viu? A toda Globo Impacto Eles estão falando coisas desse tipo Para mim E sabe assim O seu cabelo não pode ser assim O seu cabelo Olha o pior Nada está tão ruim Que não possa ficar pior E a pessoa chega para mim E diz assim O seu cabelo tem que ser igual Daquele ancião ali Está vendo aquele ancião ali? Usa o cabelo igual dele Porque ele é um cabelo De um homem de Deus Eu olhei para a irmã Subiu o sangue Porque nessa hora A única coisa que acontece Você quer matar a irmã Você quer enfiar uma faca na irmã É o que você quer Suscita o ódio em você E você não pode fazer Por quê? Porque você está na igreja E muitas vezes a igreja Se torna um lugar de repressão Emocional Inclusive Está ali meu amigo psicólogo O doutor Ele pode explicar isso melhor Procura ele depois Nos programas que ele vai fazer aqui Procura ele e me diz A gente vive num mundo de repressão Olha aqui Se eu na hora do louvor Está todo mundo em pé E eu faço isso aqui Puxa Só eu me ajoelho Eu sou o quê? É um louco Pentecostal Olha aí Como é que pode um negócio desse Se eu uso um cabelo Tem sempre alguém dando opinião Sobre cabelo Sobre camisa Sobre roupa Sobre calça Sobre sapato Sobre meia Tem sempre alguém dando opinião Sobre a palavra que foi dita Sobre a música que foi cantada Tem sempre uma opinião E é um universo de repressão Sendo que a igreja de Deus É o instrumento de liberdade Que Deus tem na terra Amém Amém, né? Não é para opressão Não é para repressão Não é para dizer assim Olha Aqui você não pode entrar Porque você não está adequado Tem gente que chega na porta da igreja Visitando pela primeira vez Viu lá na Novo Tempo Uma igreja que é pintada De um jeito maravilhoso Olha Procura a igreja adventista Mais perto de você Culto 9 horas 10 horas Você vai lá E você vai ser bem recebido Você vai ser amado Você vai ser Vai lá Aí o camarada vem E quando ele chega aqui Ele encontra já na porta Às vezes um cidadão Bem intencionado Que não entendeu O ministério do diaconato Ele não entendeu Ele acha que o ministério do diaconato É para abrir porta Fechar a porta E olhar para as irmãs E dizer assim Irmã Sua saia Irmã Tem um problema aí Você pode Pode baixar Irmã Olha Aqui é dois dedos irmã Para entrar na igreja Dois dedos abaixo do joelho Irmã Não pode Tira Tira essa manga Irmã Você não pode irmã Desse jeito não vai irmã Antigamente tinha uns desses assim Mas hoje tinha um pessoal Os mais modernos fazem assim Opa Pare por favor Lá dentro eles estão orando Isso aqui é um templo Esse santo senhor Você não pode entrar agora O visitante que chegou ali E foi barrado na porta Porque ele Ele nunca é barrado na porta Em lugar nenhum que ele vai Mas quando ele chegou na igreja Ele encontrou alguém Que disse assim Não pode entrar agora Estão orando Aí o cara olha E faz assim Será que ele vai ter uma noção De reverência de fato? Não sei Ele vai ficar já assustado Mas aí quando ele entra Senta Ele começa a ouvir coisas Que só se fala em igreja Só se fala aqui Eu falei ontem A pena inspirada Por exemplo O que que é a pena Inspirada E aí aumenta A pena inspirada Da serva do senhor Eu ouvi o Fábio falar aqui agora Um pouco Ele não estava combinado com isso Mas Vamos escolher os anciãos O que que é isso? Se eu sou do mundão Eu vou fazer assim Anciãos Pô Senhor dos anéis É alguma coisa Né? Deve ser Uma parada assim Um negócio assim Eles tem um ensinato Eles tem uma cúpula Uma maçonaria Que se Ali Deve ser um negócio assim O que que eu estou querendo dizer Nós congelamos No tempo E achamos que todo mundo Que entra aqui Vai compreender a mensagem Do mesmo jeito Que nós compreendemos É um erro Fantástico É um erro Nós precisamos fazer o que? Eu preciso pegar aquilo Que eu faço de melhor O que que eu faço de melhor? Olha para Deus Olha eu faço Camisa Eu faço roupa Eu faço sapato Eu gosto de falar Eu gosto Eu vou pegar o que eu faço de melhor E vou dizer Deus Preciso que o senhor me use Para influenciar pessoas Para o teu reino Hoje Agora Nesse momento E você pega aquilo que você É bom Aquilo que você é relevante E você se aproxima das pessoas E abençoa a vida das pessoas Assim começa Uma experiência daquela pessoa Com o reino de Deus De uma forma simples De uma forma pura Era assim que Jesus fazia? Observe as reuniões Que Jesus fazia Tinha sempre Um carneiozinho assado ali Sempre um peixe assado Quando Jesus pergunta para Pedro ali Pedro tu me amas? Pedro tu me amas? Pedro tu me amas? Três vezes Lembra desse texto? O que é que tinha lá no fogo? O que é que tinha no fogo? Né gatinha? O que é que tinha no fogo? O que é que tinha no fogo gente? Peixe Jesus gostava de um negócio De comer né? Peixe Vai lá Bordas de canar O que que é? Era uma festa Tinha um casamento rolando E quem foi que produziu o vinho? Jesus Gostava de comer Gostava de estar com os amigos Gostava de estar ali ó Trabalhando coisas simples E olha o que eles fizeram Olha como eles foram impactados O que é que você é útil? Para o que você é útil? O que é que você faz Que você pode entregar na mão do Senhor E dizer assim Deus me usar O que é que você faz? Assistir programa O que você faz de melhor? Sai dessa Sai dessa O problema é que hoje Todo trabalho fica na mão dos líderes E aí você tem igrejas Que tem mil duzentos e poucos membros Trinta trabalham Trinta estão lá E o resto do povo? Não o resto do povo Não tem ninguém ligado em ministério? Nós precisamos de um ministério Que venha para as nossas mãos E o Senhor diga assim Eu quero que você faça isso Porque eu sei que você Vai ter sucesso nisso para mim Eu sei que eu vou poder usar você De uma maneira relevante Nós precisamos disso Utilidade Quando há utilidade Sabe o que acontece? O Espírito Santo desce E aí, meu amado O que que essa igreja não vai fazer? Quando o Espírito Santo estiver pulsando No coração de cada um O que que nós não faremos? O que você não fará? Quando o Espírito Santo pulsar na sua vida Pulsar no seu coração E aí, outras coisas vão acontecendo Famílias vão sendo reestruturadas Através da presença do Espírito de Deus Não se trata daquilo que você gosta Daquilo que você pensa Se trata daquilo que o Espírito Santo Quer fazer através de você E aí Deus vai alargando as fronteiras E aí Deus vai dando as oportunidades E aí Deus vai colocando as pessoas No seu caminho O que que o Espírito Santo não vai fazer? Quando nós nos entregarmos a Ele Eu vou contar essa última canção Da manhã Justamente para que nós tenhamos Essa reflexão Talvez tenha tomado um pouco Do seu tempo Na manhã Mas Deus Colocou isso no coração Para ser dito E eu não poderia fazer de outra forma E para fechar isso Eu queria que você refletisse Na letra dessa canção Quando o vento do Espírito Soprar Uma chama viva Vai aparecer Nossos filhos e filhas Irão profetizar Nossos filhos sonharão E a igreja mudará Quando a comunhão For a arma principal E a rotina desses dias E a rotina desses dias Sair do seu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito O fogo do Espírito Viveremos Viveremos O evangelho E Jesus Cristo Vai voltar Por que será Que ainda não aconteceu Por que razão Não temos fogo a queimar Pecados escondidos Pecados escondidos Uma fé adormecida Mandamentos Mandamentos Que insistimos em quebrar Por que razão Por que razão Por que será Temos tudo Temos tudo Nas mãos Mas não há fogo No altar Mas quando o vento Do Espírito Soprar Uma chama viva Vai aparecer Nossos filhos E filhas Irão profetizar Nossos velhos sonharão E a igreja mudará Quando a comunhão For a arma principal E a rotina Desses nossos dias Sair do seu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito Viveremos O evangelho E Jesus Cristo Vai voltar Viveremos O evangelho E Jesus Cristo Vai voltar E Jesus Cristo Vai voltar Amém Amém? Nenhum sermão E a resposta E a resposta É para o Senhor A canção diz assim Este é meu desejo Senhor Senhor Amém 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 Sorte Amém 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 Só pra Ti, sempre que eu me inspirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Eu quero prestar bem atenção na letra disso que eu tô cantando agora. Pra pedir ao Senhor que Ele faça e de fato eu permita que Ele realize essa obra em mim. Este é meu desejo, Senhor, Senhor de amar, com meu coração Te adorar. Tudo, tudo, tudo que há em mim, tudo que há em mim, Te dá louvor. Só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Deus e Pai, não se trata de nós, Senhor. Não se trata daquilo que nós gostamos, daquilo que nós achamos que é o certo, daquilo que nós queremos ou deixamos de querer. Não se trata da nossa opinião, Deus. Uma vez que estamos imersos em pecado, uma vez que temos tantas falhas, uma vez que o nosso juízo é tão frágil, uma vez que a nossa percepção é tão cega, nós não conseguimos dar um passo além. um vento e nós já estamos gripados, doentes estamos dependentes, somos dependentes temos uma situação particular aqui nessa cidade Deus, de água sem água, seres humanos não conseguem sobreviver isso reflete a nossa fragilidade isso reflete a nossa pequenez então não se trata Deus, daquilo que nós achamos que é melhor se trata daquilo que o Senhor quer fazer através de nós e tu és um Deus que consegue fazer maravilhas a despeito de nós mesmos, os seres humanos tu és um Deus que consegue fazer grandes coisas, Moisés olha o que fez Enoque Elias tantos homens de Deus que fizeram grandes obras porque tiveram consigo o Espírito Santo de Deus correndo nas suas veias então Deus nós não temos utilidade nenhuma se não for para o serviço da causa do Senhor nós não temos utilidade nenhuma se não for para que o teu Espírito possa nos usar se não for para que o teu Espírito possa nos possuir de maneira plena de maneira plena reformando o Senhor a nossa percepção reformando o nosso querer nossas ideias e nos dando Deus um profundo senso de missão e serviço estamos nos colocando nas tuas mãos hoje pela manhã Senhor dá-nos a vitória em Cristo dá-nos o teu Espírito nós te agradecemos por esse tempo que nós passamos aqui na tua presença e oramos em nome de Jesus amém 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 Amém